Olá pessoal, meu nome é Cléria e vamos para mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje, vou estar plantando um cacto nesse vasinho aqui. Esse aqui foi um vasinho de cimento que eu mesma fiz, pintei e agora vou plantar um cacto nele. Vou colocar a brita aqui no fundo. Só um pouquinho de brita. Substrato. O substrato está bem adubado, bem preparado mesmo. Vou plantar esse cacto aqui. Esse cacto é um cacto que gosta de tomar sol. Ele fica bem bonitinho quando ele fica o dia todo no sol. Então pode se expor no sol à vontade. Ele está cheio de filhotinho, mas eu não vou tirar esses filhotinhos, porque esses filhotinhos dele estão muito pequenos. Quando ficar maiorzinho um pouquinho, que eu vou estar tirando ele e replantando. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe, dê seu like, ajuda a divulgar o canal. Desde já eu agradeço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.